O pastor alemão é uma raça de cães conhecida por suas habilidades de proteção e guarda e essas características são resultado de anos de seleção genética e treinamento específico para que o pastor alemão pudesse ser um cão de trabalho completo. E a capacidade do pastor alemão em fazer a guarda não é apenas instintiva, mas também precisa ser treinada. Para isso são utilizadas técnicas de treinamento que visam desenvolver aquelas habilidades naturais da raça. Bom pessoal, precisamos saber também que o pastor alemão é uma raça forte, veloz e ágil e essas características físicas o tornam um cão ideal para a guarda. Além disso, ele é um cachorro muito inteligente, é um dos cães mais inteligentes do mundo e isso facilita no seu treinamento. O que você quiser ensinar para ele será bem mais fácil para ele aprender por conta dessa inteligência. O treinamento específico para a guarda inclui a exposição do cão a situações reais que simulam possíveis ameaças. E o objetivo desses treinamentos é fazer com que o pastor alemão saiba como proteger o seu território ou a sua família, o seu dono, sabe? Então o objetivo não é deixar o cão agressivo ou incontrolável, mas sim ensinar ele a como agir em cada situação. Mas o pastor alemão ao fazer a guarda, ele pode agir de diversas maneiras como latir a ponto de estar apenas alertando o seu dono sobre a presença de um estranho ou algo assim. Ou também ele pode ficar em uma posição de alerta, isso acontece muito nos passeios, né? E o pastor alemão ele pode até também confrontar o invasor ou alguma coisa assim para proteger a sua família e o território. Isso acontece também quando entra algum animal ali no quintal. Isso pode acontecer do pastor alemão, com certeza vai confrontar aí e atacar esse invasor. E então o pastor alemão é uma raça completa de canjos de trabalho, capaz de realizar diversas funções, incluindo a guarda, como também aquelas carreiras policiais ou exército, segurança privada. É uma raça realmente muito completa e é por isso que muitas pessoas o escolhem. E se você gosta da raça pastor alemão, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e claro, a sua opinião sobre esse assunto. Aqui no canal tem outros vídeos sobre o pastor alemão, então clica nesse vídeo aí que eu sei que você vai gostar, beleza? Valeu e até o próximo vídeo. Fui! Tchau! 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 Tchau!